Fala gente, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo? Pessoal, vamos lá, hoje, iniciando falando sobre sistemas operacionais, tá? Lembrando sempre o que eu digo em todos os vídeos que eu faço, em todas as aulas que a gente programa, seja no YouTube, seja dentro da plataforma, eu sempre digo a mesma coisa. A ideia aqui é estudar, não para que o cara seja um expert em informática, mas sim que dentro de uma prova de concurso ele consiga resolver as questões com tranquilidade, tá bom? A gente vai falar hoje sobre sistemas operacionais, tá? Primeiro trazendo uma definição sobre sistema operacional, dizendo que o sistema operacional, ele é o software que gerencia o hardware. Aí você fala, putz, agora ferrou tudo. Ele é o cara que manda em todas as peças do computador, tá? Ele determina cada função dessas peças e assim ele aparece na tela para você, né? E você consegue dominar o que está dentro do seu computador. Então, numa definição escrita, a gente diz que o sistema operacional é utilizado para gerenciar o hardware, tá bom? As suas peças somente em funcionamento, sem um sistema, não vale nada, tá certo? E aqui a gente vai trazer, eu vou trazer agora no próximo aperto de botão aqui para vocês, as três principais marcas de fabricação de sistema operacional, beleza? Muitas vezes eu vejo perguntando assim, ah, qual que é o sistema operacional do seu computador? O cara fala, ah, é um Microsoft. O cara fala, ah, é um Linux. Mas espera lá, a Linux, a Microsoft, a MacOS, elas são fabricantes de sistema operacional, beleza? A gente não pode definir nenhum desses três como sistemas operacionais, e sim como fabricantes desses sistemas, tá bom? Então, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de definição, tá certo? Bora para o próximo. O próximo, gente, eu vou trazer para vocês quais são as versões do sistema operacional da Microsoft. Desde lá do primeiro criado e o ano até o mais recente agora nosso, né, de acordo, obviamente, com o vídeo, a gente vai trazer essa lista de sistema operacional, tá bom? Então, a gente iniciou com o Windows 1.1, lá em 1985. Então, se a gente perguntar assim, qual que é o teu sistema operacional, se eu me falar o Windows? Beleza, o seu sistema operacional é o Windows, mas qual a versão do Windows que você está utilizando? Tá? Vocês vão ver que todas vão ter o Windows e alguma versão, tá? Então, vamos entender o seguinte, Microsoft é a fabricante Windows, é o sistema operacional, e o complemento dele é a versão do sistema operacional que você utiliza, tá bom? Windows 1.0, Windows 2.0 em 1987, Windows 3.0 em 1990, Windows 95 em 1995, Windows 98 em 1998, Windows ME, um fracasso da Microsoft, beleza? Em 2000, dos anos 2000, e pode ver que em 2001 eles já lançaram o Windows XP, tá? Que foi o maior sucesso deles, né, pra Microsoft, e durou 10 anos de atualização dele. A Microsoft continuou produzindo plugins e muitas outras coisas durante 10 anos pro Windows XP, tá? Windows Vista em 2007, também outro fracasso da Microsoft, tá? Tanto é que em 2009 eles lançaram o Windows 7, que salvou aí essas versões, tá bom? Windows 8 em 2012, e Windows 10 em 2015, que é a nossa versão aí mais atual, beleza? Ah, Thiago, mas aí tem o Windows 8.1 e algumas coisas assim, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Lógico que o Windows 10 tem Pro, tem várias outras versões também, mas a gente tá trazendo aqui só um apoiado geral pra gente saber quantos e como já foram criados lá desde 1985, tá? Também tô trazendo, gente, essa lista pra vocês pra dizer o seguinte, Dentro de uma questão de concurso público, e se vocês pegarem, vou sair do meu PowerPoint aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, deixa eu voltar aqui, tá aqui na minha área de trabalho, Vocês vão ver que eu tenho, ó, estudado diversos, diversas provas de concurso, Escrivão da Polícia Civil do ano de 2018, né? O Papiloscopista do ano de 2013, Soldados, né? Da PM de segunda classe de 2015 e 2017, Pra analisar o seguinte, as questões, as questões, as perguntas que são feitas com base de informática aqui, Eles são sempre mais ou menos a mesma do que a gente vai ver aqui, tá? Então, por exemplo, se você tem na sua casa o sistema operacional Windows 7, E lá na questão ele pergunta sobre o Windows 10, Mas, o conhecimento que você tem de Windows 7, O que você mexe lá no Windows 7, Vai ser, sim, suficiente pra você responder, tá? Porque a base dele, a base dos nossos sistemas operacionais, Eles não mudam de uma versão pra outra. O que muda vai ser a interface, lógico, a forma que você enxerga isso. Vai aumentar um botão, vai mexer alguma coisa, vai melhorar outra, Mas, no geral, no apanhado geral, sempre vai existir. Por exemplo, ícone. Sempre teve, desde o primeiro até agora, Sempre existiu ícones, beleza? E o que são ícones? São representações gráficas de programa ou documento, beleza? É uma imagem que vai representar o documento. Por exemplo, eu tenho aqui embaixo o logo do Google Chrome. Como que eu sei que é o Google Chrome? Porque eu já conheço essa representação. Eu já conheço esse logo, beleza? Então, ícone sempre existiu. Se eu pegar uma foto pra vocês lá do Windows 1.0, Eu vou ter lá um certo ícone, beleza? Lógico, diferente, com uma gráfica muito menor, muito pior, muito ruim. Lógico que sim, a gente tá falando de 1980 e poucos, tá bom? Então, eles foram melhorando isso. Mas os ícones sempre existiu, certo? A área de trabalho, que é essa área todinha aqui, né? Quando a gente liga o computador, a gente enxerga. Ela sempre existiu, tá bom? Então, é disso que eu tô falando pra vocês. Se a gente analisar as questões que são feitas lá, A gente vai perceber que sempre vai tratar de uma base geral. Dificilmente eu vou ter algo muito específico, tá bom? Então, e o cara coloca lá o Windows 10, o Windows 8, o Windows 8.1, Pra dar uma confundida na mente, tá bom? Mas lê a questão direitinho, independente do sistema operacional que você tem, Você vai conseguir, tá bom? A não ser que você esteja usando uma versão do Mac, do Linux, Aí é um pouco diferente, tá certo? Mas se você estiver usando qualquer versão do Windows, Você vai conseguir responder lá tranquilo, tá? Então, a gente falou de ícones. Essa área aqui no canto, chama a área de notificação. Também sempre existiu. Qual foi a versão do Windows que você pegou? Que não tem um relógio aí no canto direito. E que não tem algumas informações. Essas informações do lado direito aqui. Qual foi a versão do Windows que você pegou? Que não tem isso. Beleza? Ah, Thiago, mas a minha barra de inicialização fica em cima. Problema seu, você colocou lá em cima. Beleza? Do lado, enfim. Mas por padrão, ela sempre vai estar aqui embaixo. E sempre vai existir o relógio. E mesmo que esteja em cima, o relógio vai existir. Não tem muita conversa. Tá bom? Certo? Vamos para o próximo. Esses ícones da barra iniciar. Beleza? Aqui está diferente. A imagem que eu peguei, o cara tem alguns ícones que naturalmente não vem. Mas, por exemplo, o Internet Explorer e aqui a pastinha do Windows Explorer, ela sempre vem aqui. Os ícones da barra iniciar sempre vai estar aqui. Beleza? Thiago, aqui eu tenho a versão que eu tenho. Não tem nada aqui. Lá no Windows XP, dificilmente vinha alguma coisa aqui. Tá bom? Mas ela existe. Quando você abrir uma pasta, sempre vai ter o ícone aqui. Tá? Então, sempre vão ser os ícones da barra iniciar aqui. Tá bom? Beleza? É isso que você precisa lembrar. Tá? Não precisa complicar as coisas. Isso sempre vai existir. Tá? Menu Cortana. Aí sim, o Cortana já é uma novidade. Tá bom? Em alguns lugares, dentro do ícone do menu iniciar, não existia aqui a barra de pesquisa. Tá bom? Em algumas versões do Windows não existia. Então, isso sim é uma novidade aí desde o Windows 8. A gente já tem esse menu Cortana. Tá bom? Então, o menu iniciar vai ter uma diferença só no Windows 8, né? Que ele abre na tela inteira e tal, mas o menu iniciar segue o mesmo propósito, segue a mesma ideia. Tá bom? Menu iniciar. Certo? E uma diferença que existe dentro do Windows 10 é esse botãozinho aqui de alternar tarefa ou mudar janela. Beleza? Ou mudar a área de trabalho, que digo. Vamos supor que você está trabalhando aqui nessa área de trabalho, onde eu estou com o meu programa de gravação aberto, onde eu tenho o PowerPoint aberto, enfim. Eu posso vir nesse ícone, dar um clique nele, vai aparecer pra mim aqui todas as tarefas que eu tenho e eu posso adicionar uma área de trabalho em branco. Quando eu clicar nessa área de trabalho, tudo que eu estou fazendo aqui, ele some. Vou explicar melhor pra você. Vamos lá. Imagina que você está lá no seu trabalho e no seu trabalho você não pode abrir o Google Chrome, você não pode entrar na internet, você não pode abrir lá algum programa de programa específico, você não pode, você só tem que trabalhar no sistema da empresa. Só que é liberado. É uma regra, mas é liberado pra você. Você vai lá, abre o Google, abre o Facebook, abre o WhatsApp, um monte de jogo aqui que você abre. O patrão está vindo do outro lado. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse ícone aqui, vai clicar numa área de trabalho em branco e pronto. Tudo aquilo vai sumir. Ao invés de você se matar fechando tudo de uma vez, você dá um clique aqui, clica numa área de trabalho em branco e pronto. Beleza? Quer uma dica? Pode até pôr o sistema na outra área de trabalho e você alterna isso. Beleza? É um exemplo meio pilantra, mas dá pra você entender aí como que funciona. Tá bom? Certo, gente? Então, assim, a maioria das questões sobre sistemas operacionais, ele vai te perguntar alguma coisa sobre ícone ou sobre algo da área de trabalho. Beleza? Então, você dominando tudo isso que eu comentei pra você, tá? Você viu que é algo bem simples e que às vezes as pessoas, elas se confundem. Beleza? Isso já é um passo adiante pra você, tá bom? A gente ainda vai falar num próximo vídeo sobre algumas coisas que fazem parte de sistemas operacionais, tá? Como o Windows Explorer, tá? Diretórios e passos. A gente vai comentar sobre isso. Que aí já vai ajudar um pouco você. A gente já vai encerrando sobre sistemas operacionais. Lembrando que eu tô seguindo sempre em consideração o que foi estudado aqui nas provas que eu peguei. Beleza? Sempre. Levando em consideração isso aqui. O que eu tô trazendo pra vocês não é um curso de informática. É algo pra que você consiga ir bem num concurso público. Beleza? E eu peguei diversas áreas ali pra gente conseguir estudar direitinho, tá? Tá aí os dois Instagrams, como eu sempre apresento pra vocês, pra vocês seguirem. Vem aqui o da escola, tá? A gente vai ter um curso completo lá sobre concurso público. Informática pra concurso público e matemática pra concurso público. Então segue a página, segue lá o Instagram pra você saber. E esse aqui é o meu, onde eu sempre posto também algumas dicas, né? Ainda não coloquei algumas dicas lá, mas eu já tô preparando pra mim conseguir colocar também. Tá bom? Então fica atento nesses dois aí, beleza? Gente, muito obrigado sempre e tchau, tchau!